Bem, eu vou conversar hoje com o advogado Frederico Buss, que já está com a gente aqui. Bom dia, Frederico. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Ok. Bom, nós temos dois anos aí de muitas adversidades, de muitos problemas. Não foi diferente para a agricultura. A pandemia pegou todo mundo, a economia mundial. Nós tivemos aí problemas climáticos, primeiro de seca, depois de chuva demais. Enfim, muita gente ficou sem renda, consumo diminuiu. Olha, é uma bagunça nesses últimos dois anos. E isso acabou desequilibrando as contas de muita gente. E dívida é para pagar e não existe ninguém na face da terra que nunca teve uma dívida. E tem que pagar, e tem que negociar, e tem que ver um jeito de fazer. A vida é feita de altos e baixos, altos e baixos. Você tenta fazer tudo alto, mas altos e baixos, altos e baixos. É assim, é uma onda. É que nem a batida do coração, né? Tum, 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 tum. Dendo o possível em altos. Então, nós tivemos aí algumas novas regras e algumas mudanças do manual de crédito rural. Eu queria que você analisasse primeiro esse cenário do que aconteceu na agricultura. Seca demais, chuva demais, alguns setores ficaram sem vender alimentos, outros aumentaram. Eu queria que você fizesse uma análise do que foi a agricultura e a produção de alimentos nesses últimos dois anos. Pois é, nos últimos, principalmente nas duas últimas safras ali, a safra 2019-2020 e a safra 2020-2021, o agronegócio foi atingido por, em que pese tenha sustentado a balança comercial do país durante a pandemia, mas nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, na região sul do país, na safra 2019-2020, uma severa estiagem, que impactou principalmente as lavouras de soja e milho. Tivemos locais aqui com perda de mais de 50%, 60%. No ano passado, nós tivemos diversas intempéries na região de Mato Grosso, ali, excesso de chuvas. E essas, e como você bem falou, a atividade rural, ela é uma empresa a céu aberto. Então, o produtor rural, além de ele ter que lidar com essas questões de mercado, oscilações de preço, variação de preço de insumos, mercado internacional, ele ainda deve estar, ele está sujeito a fatores adversos, climáticos, que interferem diretamente na sua produtividade e na sua renda. Aqui no nosso país, em que pese a pujança do nosso agronegócio, os nossos mecanismos de gestão de riscos, nesse caso, o seguro agrícola, ainda pode ser considerado em uma fase incipiente, se comparado com os nossos concorrentes, principais concorrentes mundo afora. Os Estados Unidos, por exemplo, tem aproximadamente 90% da área segurada. Aqui no Brasil, nós estamos chegando a 20%. Então, temos ainda muito a evoluir nesta questão de gestão de riscos, vinculado principalmente à nossa lavoura. E neste ano, considerando essas intempéries climáticas, esses últimos dois anos, certamente tivemos produtores com problemas para honrar os seus pagamentos, não tiveram renda suficiente, decorrência dessas intempéries. Mas, em que pese essas adversidades, o agronegócio segue firme, incrementando recordes de produção de grãos a cada safra. Tivemos, na última safra, 2021, uma chamada safra das safras, a maior produção de grãos da história. Há uma nova expectativa de uma produção excelente para esta safra vindoura, porém, também há alguns alertas, aqui para a região do Sul, de possíveis problemas climáticos, no caso, escassez de chuvas. Por conta disso, cabe ao produtor estar atualizado e atento aos mecanismos que a legislação lhe oferece para ele, assim, proteger e resguardar a sua atividade. Frederico, mas eu dizia, então, que existe o Manual de Crédito Rural. E aí, em função dessas adversidades, ele teve que sofrer algumas alterações nesse ano de 2021. Quais você citaria como as principais? Bem, o MCR, como é comumente chamado, ele consolida todos os normativos atinentes à concessão do crédito rural, seja relativos aos custeios, investimentos, financiamentos de maquinárias, enfim, ele consolida diversos normativos que regulam esses financiamentos. E essas normas são de observância obrigatória por parte das instituições financeiras, sejam elas públicas ou privadas, que operam com crédito rural. Em que pese nós vejamos um avanço do financiamento privado, tivemos aí, no ano passado, a chamada Lei do Agro, que veio ainda incrementar, incentivar este crédito privado, o crédito rural ainda é o principal instrumento de atuação governamental, de apoio principalmente aos pequenos e médios produtores, respondendo por aproximadamente 30% dos financiamentos. E este manual, este ano, ele sofreu algumas alterações. Dentre elas, eu destaco a primeira alteração vigente desde maio deste ano, exatamente no capítulo que regula o procedimento para o alongamento de dívidas de crédito rural nos casos de frustração de safra por fatores adversos, tais como intempéries climáticas, por exemplo. De acordo com esta nova redação, que vigorará já para a próxima safra, a instituição financeira fica autorizada a prorrogar a dívida de crédito rural aos mesmos encargos financeiros, pactuados, isso é importante destacar, os mesmos encargos, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para pagamento da parcela, em razão de dificuldade de comercialização, frustração de safra por fatores adversos, aí entram os eventos climáticos, tais como chuva, estiagens, granizos e outros, e também quaisquer outras ocorrências que prejudiquem o desenvolvimento das explorações. O que alterou neste ponto? Bem, primeiro a redação anterior previa que era devida à prorrogação, agora esta redação autoriza a instituição financeira a efetuar a prorrogação. E também, de acordo com esta nova redação, cabe ao produtor comprovar a dificuldade temporária de realizar o pagamento no prazo originalmente estabelecido, e, por sua parte, cabe à instituição financeira para testar a necessidade de prorrogação e demonstrar, verificar a capacidade de pagamento do produtor. Frederico, agora, Frederico, agora, de quem parte a iniciativa? A instituição financeira pode antecipar um passo, alertando o produtor e dizendo que ele tem tais e tais condições, ou ele tem que, quer dizer, ele vai ter que provar que ele teve dificuldades financeiras, ou ele tem que ir primeiro à instituição financeira? Quem é que toma a iniciativa? Cabe ao produtor tomar essa iniciativa. O produtor, eventualmente atingido por qualquer evento climático, já na próxima safra, o que esperamos não ocorra, mas, se vier a ocorrer, ele deve, em primeiro lugar, providenciar um laudo técnico, um laudo técnico que comprove e quantifique as suas perdas, percentualmente, de modo a demonstrar a impossibilidade de parcial ou total de pagamento. e deve encaminhar um requerimento por escrito, instruído por estilado técnico, requerendo o alongamento do pagamento da dívida à instituição financeira, de acordo com essa capacidade de pagamento. A instituição financeira deve receber esta documentação, fazer a análise dos requisitos demonstrados pelo produtor e fazer o alongamento de acordo com a capacidade de pagamento do produtor e, também, observado o ciclo da atividade assistida. Por exemplo, se é uma lavoura de soja, tem que prorrogar de acordo com até a próxima safra. Não adianta prorrogar a dívida, por exemplo, por um, dois meses, que o produtor, logicamente, não terá renda para efetuar o pagamento. Ele não vai ter renda. Exatamente. Exatamente. A prorrogação tem que ser de acordo com o ciclo da exploração. Exatamente. E, para a gente terminar, isso impede ele, porque as instituições financeiras têm uma série de regras onde, se você tem dívidas, elas acabam não permitindo que você contraia novos créditos, etc. ou você fique limitado. Isso impede ele de contrair novos créditos, de ficar limitado num percentual? Como é que fica a situação nesse ponto? Bom, em primeiro lugar, só um detalhe. É importante que o produtor exerça esse direito antes do vencimento. Ele não deixa essa dívida vencer. Ele antecipa. E esta questão com relação à capacidade de pagamento e às prorrogações, aí depende das garantias que o produtor estiver vinculado a esse financiamento. Porque, quando for chegar na próxima safra, o produtor, para ele acessar novamente o financiamento, ele terá que oferecer garantias. Claro que essas garantias também podem ser a própria produção. As chamadas, pode oferecer, por exemplo, os grãos da próxima safra em produção. Então, de acordo, isso depende do que o produtor já estiver em garantia e de acordo com a capacidade de pagamento que ele demonstrar a instituição financeira. Ok, Frederico. Muito obrigado pelas informações. Para quem quiser acessar seu escritório, para mais informações, se tiver dúvidas, qual é o seu endereço de internet, por favor? É hbs.adv.br. Ok. Muito obrigado. Um ótimo dia para você. Até breve. Um grande abraço. Foi um prazer. Tchau, tchau. Todo meu.